Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para gravar um desafio que vocês pediram muito É o desafio cara ou coroa? Nós vamos ter que jogar a malha para cima e se cair cara, você paga um mico Se cair cara ou você mostra o produto favorito, essas coisas assim Então se vocês querem ver como é a tag e como nós vamos ficar É só continuar assistindo o vídeo, vamos lá? Então vamos começar O primeiro desafio é Se eu tirar cara, eu vou usar batom no lugar do blush E se eu tirar coroa, eu vou mostrar meu blush favorito Ela vai jogar e eu vou olhar aqui para vocês para ver se ela não vai roubar, tá? Coroa Então vamos lá Meu blush favorito é esse mineral blush da... Contém o grama Na cor Oasis opaco É, nossa, muito bom esse blush Ah, ele é ótimo Eu adoro ele Agora vamos ver Ai meu Deus do céu Cara, cara, cara Toma seu batonzinho aí Pegamos vermelho porque, né, tem que... Tem que ser Dá a espelha para mim Vai Passa um Ai, Jesus amado Ai, está na frente, né? Passa a espalha Efeito blush Tá, efeito blush, ó Tá vendo? Levou quantos chinelados Nossa, você não botar no... É muito forte esse batom Pronto Ah, ficou um pouquinho forte, sabe? Um pouquinho só Tá, vai Agora vamos para o segundo desafio É, quem tirar a cara Vai ter que fazer um rabo Tipo, bem aqui, assim Em cima do cabelo Na cabeça E quem tirar a coroa Vai ter que mostrar o produto favorito para o cabelo Vamos lá Vê o que a minha irmã vai tirar Cara, 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 cara Ah, coroa de novo Gente, eu sou muito fracuda Pera, meu produto favorito para o cabelo Tá sendo esse olhinho aqui Super óleo 8 Da Garnier Fruitix Ele é muito bom, gente Ele é muito bom Ele tira, sabe aquela textura de ponta duva Nossa, ele tira É muito bom, gente Eu amo Agora vamos jogar Ai, moedinha me ajuda Calma, gente De novo Peraí Ai, deu um dor na minha mão Ah, coroa Meu produto favorito É agora, assim Nesses últimos dias Tem sido esse pote de hidratação da Bantene Ele é muito bom E logo a gente vai fazer a resenha dele no blog É que a gente está testando Para mostrar para vocês direitinho Agora vamos para o terceiro Se eu tirar a cara Eu vou usar o corretivo como um batom Se eu tirar a coroa Eu vou mostrar o meu batom favorito Então vamos lá Gente, ela tem que tirar a cara Vai, tira a cara Ai, desculpa Muito boa Não, você não pegou a manha de comojona Não é possível Não, não peguei Você pegou de novo? Não, não É uma vez, gente Ela já pegou a manha de comojona Não é possível Tá, mostra seu batom favorito Meu batom favorito, gente Eu esqueci de pegar Mas É o Cereja da Natura Faces Faces Natura Faces Natura Faces Faces É um rostinho assim Que já tem resenha no blog A gente deixa aqui embaixo Para vocês saberem qual que é Eu vou deixar aqui embaixo O link da resenha Agora vamos lá Ai meu Deus do céu Cara Ai, gente Tomando Calma É passar o corretivo com o batom, né Toma O espelhinho Caiu Calma Ai meu Deus Ai que não Gente, eu não tirei nenhum ainda Nossa, o próximo é o pior, gente O próximo é o pior, o pior Ai que lindo de batom nude Ai que lindo de batom nude Tá, vai Tá, vai Agora é o quarto Cadê a moeda? Cadê a moeda, gente? Ah, tá aqui É Se errar Quer dizer, se for cara Use bronzer como pão E se for coroa Mostre seu produto favorito para o rosto Ai meu Deus Vai Jota Agora eu vou escolher o outro que vai jogar Porque não é possível Nossa, gente Eu não brinco mais Não vou brincar mais Não brinco mais Coroa, gente Olha Gente Eu não quero mais Tá, então vamos lá O meu produto favorito Está sendo esse hidratante Facial energizante Da Cleo and Claire Mostra A gente fez resenha dele no blog Faz pouquinho tempo Eu gosto de usar ele bastante Quando eu acordo Ele é tipo Um energizante Assim É muito bom Ele só não tem proteção solar Então isso é um pouquinho ruim Dele assim Mas eu achei super bom Agora Agora é sua vez Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, peraí Vou já Ai, coroa Graças Aqui, gente O meu produto facial Que eu estou mais gostando Assim Que está mais fazendo efeito Para a minha pele É esse protetor Da La Roche Posei 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 Sei lá como fala isso, gente É La Roche Nossa, está tão bonita Com 60 O fator dele é 60 E ele é muito bom Ele tipo Não tem cheiro ruim Ai, é muito bom Ele protege muito mesmo Agora vamos para o quinto desafio Se eu tirar a cara É para me preencher Minhas sobrancelhas Com um lápis de lábios E se eu tirar a coroa É para mostrar o produto favorito Para a sobrancelha Eu acho que vocês já sabem Qual é o nosso Mas vamos lá Desejem para ela tirar a cara, gente Porque está difícil Não, não Está ficando sem graça Está ficando sem graça Olha aqui, gente Coroa novamente Vai, deixa eu pegar agora Então é o meu produto favorito Calma, deixa eu mostrar o meu produto, gente Meu produto favorito para a sobrancelha Como vocês já devem saber É esse da Vult Lápis do Inversal Da Vult para a sobrancelha Ele é muito bom Nossa, até é o meu produto favorito Acho que eu já vou tirar Cara, vai Só que vocês já ficam sabendo Meu produto favorito Vai Ai, meu Deus Eu vou tirar esse anel Porque está me machucando muito Quando eu pego O... A moeda Ops Espera aí De novo Então, agora Ela vai passar Do lápis vermelho Para lábios Na sobrancelha Ele fica meio rosa Na sobrancelha A gente pegou um vermelho É da Paiô É Paiô que fala É, né? Paiô 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 deve ser Ai, meu Deus Pronto O que vocês acham que vai ficar ruim, mas gente Eu só vou fazer vermelha Tá, então agora é o último desafio Use o desenhador como lápis de lábios Ou mostre o seu desenhador favorito Então vamos lá Peguei a moeda Ai, não Pelo menos uma cara sem tirar, né? Pelo amor de Deus Cara Aleluia Falei aleluia comigo Tá, vamos lá Pegou meio pior, né? Tô Vai Eu vou virar porque senão vai ficar escuro o vídeo Eu vou tornar pra cá Eu vou colocar a boca inteira Ai, tá fazendo cócega Meu Deus Ela vai ficar horrível Gente, o que vocês acham? Quando ela passa ali O que vocês acham De eu virar ruiva? Tá fazendo muita cócega Calma, eu vou mais rápido aqui, gente Nossa, meu Deus Ela tá fazendo tudo errado É porque tá A linda cócega, gente Tá, tá bom Não dá pra pintar a boca inteira Que linda Agora vamos lá Beijos, menina Nossa, tô parecendo aquele palhaço do... Não Não, não dá pra pintar pra mim Ai, na verdade, a moeda A moeda Nossa, minha irmã tá meio confusa no vídeo, né? Tá Sabe, eu não achei pra botar pra mim Ela é Tá, eu não vou entender Vai, vamos lá, menina Ai, meu Deus Meu Deus Não sabe Gente, voltei Gente, ela não sabe jogar moeda Vocês perceberam, né? A terceira vez que ela joga É um negócio tipo, voa Assim Vou levar a baixinha, então Ai, meu Deus Cara Gente, ela tirou uma coroa Vocês viram noção disso? Vai Tira a linha de passar o bronzer E a de... Não, tá brincando Tá, vai Ai, meu Deus Viu? Ai, que saco Gente, olha isso Ela tá com a sobrancelha pintada Com lápis Nos lábios Quer dizer, delineador nos lábios Tá com blush com batom E eu só fui o delineador, gente Muito bonito Não Gente, é a nova moda do verão, gente Esse batom nude Com esse contorno de boca, sabe? Pra dar aquela impressão de bocão, sabe? Então, meninas Foi esse o desafio Eu sou, tipo, já pra Halloween, sabe? Com essa boca preta aqui Já posso ficar pro Halloween, já E eu não sei o que eu tô, gente Me falem o que eu tô Não, não falei não Não falei não Não falei não, né? Não falei não, gente Então, o vídeo foi esse Vocês pediram muito Essa tag é bem curtinha Mas foi bem divertido gravar Agora nós vamos tirar uma foto E deixar lá no blog como a gente ficou Que é pra completar o desafio Não quero tirar foto Mas vai tirar, gente Então é isso, meninas Se vocês gostaram do nosso mico Dê curtir no vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo Se você já gravou essa tag Ou vai gravar Deixa aqui embaixo um vídeo de resposta Pra gente assistir Ai, gente Eu queria dar um recadinho pra vocês Vocês viram que a Camila Coelho Gravou a nova tag? A Camila Coelho gravou a tag A tag Infância Tipo, imagina a nossa reação Que a gente viu Tipo, quase morri Pra quem não sabe A tag Infância Foi a gente que inventou Faz uns dois meses E tem o vídeo dele aqui no canal A gente vai deixar aqui embaixo Pra vocês assistirem Então é isso Não se esqueça de visitar o blog Todos os dias Super beijo E até o próximo vídeo Tchau